O estado do Acre possui diversas potencialidades econômicas sustentáveis. No entanto, a região tem sido alvo da exploração de madeira, criação de gado e agricultura em escala, o que resulta em um aumento nos índices de desmatamento. Entre as potencialidades ainda pouco exploradas na região, destaca-se o ecoturismo, ou turismo de contemplação, uma atividade que, além de gerar empregos, renda, é pouco danosa ao meio ambiente. A região do Juruá possui um amplo cenário para esta prática, onde é possível contemplar as belezas do Parque Nacional da Serra do Divisor, que abrange os municípios de Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Mancio Lima, Marechal Tomaturgo e Porto Valter. Cruzeiro do Sul é a capital do Juruá. A cidade foi fundada em 1904 e possui atualmente cerca de 90 mil habitantes. A economia do município gira em torno do extrativismo, da pesca e da agricultura, sendo que o principal produto é a farinha, apreciada por consumidores de outros estados e até de outros países. E aí vai para Manaus, Porto Velho, vai para esse meio de mundo ela. Vai de balda. É, vai de balda, sai pela BR. Os primeiros habitantes do município de Mansulim, o povo Puyenaua, dão um exemplo de que é possível viver em equilíbrio com o meio ambiente. O lugar atrai turistas de várias partes do mundo. Hoje tem se tornado também a segunda fonte de renda do povo. Hoje eu tenho aproximadamente 52 artesãos na comunidade, que faz das 34 artes do povo Puyenaua, nós já faz 33. Então apenas falta uma da cerâmica. Então aqui existe uma grande produtividade de artesanato, que tem sido uma contrapartida de cada povo, de cada família, na sua própria renda, né, aquelas pessoas que fazem, que vendem, ao decorrer das semanas, do mês, quando é possível as visitas chegarem aqui. Então isso tem sido um cumprimento para muitas famílias na renda de cada uma. Música 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 Música